Música Galera, deixa eu explicar aqui rapidinho O que eu fiz aqui Eu fabriquei essa Pega uma colher velha que tinha aqui em casa Fabriquei Deu uma entortada aqui na ponta Pra poder puxar as bobinas pra cima Eu não tenho essa ferramenta Existe na internet pra vender Só que eu não ia comprar agora, né Queria trocar as velas Só vou trocar as velas porque o resto não dá pra fazer aqui em casa Eu não tenho as ferramentas adequadas E também já que eu vou ter que deixar o carro na oficina Eu vou aproveitar o serviço Vai ter que trocar o óleo, vai ter que trocar o esticador de correio Então eu não vou perder tempo fazendo isso aqui em casa Mas as velas eu vou trocar porque as velas é simples de trocar É simples entre aspas Quando você for trocar a vela dos seus carros aí Não força aqui Porque ela tem microsolda lá na rosca dela Você pode danificar o seu cabeçote Aí você faz o que eu fiz aqui, bate o martelo Certo? Daí ele dá um choque mecânico e solta a vela Aí você dá um choque mecânico e solta a vela Aqui já soltou as velas aqui Tá pesado essa daqui Tá meio sujo aqui Mas depois eu vou dar uma limpeza aí no motor São seis velas Seis cilindros Eu pego uma bobina aqui pra pescar as velas ali Olha como tá bem carbonizada Vou tirando uma por vez e colocando já Pra não sujar ali o cilindro A nova e a velha Pessoal, a hora que vocês for trocar de vela aí Se vocês for fazer em casa Cuidado pra não apertar demais, tá? Senão você arregaça também o cabeçote do carro O ideal é a hora que apertar, que encostar assim Você só dá um cortinho assim de volta Tá bom já, não precisa de mais do que isso Na verdade o meu ainda não apertou Aqui ó, agora apertou Agora você dá um cortinho só de volta Aqui ó, acabou Aqui vai, a vela tá lá Aqui ó, agora você dá um cortinho só de volta É isso aí, funcionou Agora eu vou levar o carro pra oficina Trocar o óleo do Haldex Trocar o esticador de correia Trocar a correia E trocar a vidração da tampa de válvulas Beleza? As válvulas já estavam bem carbonizadas Tá vendo aí? Obviamente que agora vai fazer um Ver um pouco mais o problema E a colher já era Day 2 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pneuzão aqui, ó. E o Kohama, pra dar mais gripe aí. Mas, cara, pneu pra andar mesmo, pra correr mesmo. As rodas é uma ZZ, carro bem esportivo. Cara, o Pedro aqui é o dono da AutoUnion aqui da oficina. Ele é um cara que foi criado dentro da Audi aqui em Vitória, né? Ele era chefe de oficina da Audi e acabou que abriu a própria oficina dele, né? E o cara é especializado, mano. Fez treinamento lá pela Audi. Manja pra caramba de câmbio, DSG. Carro com Haldex, 4x4. Aquele carro ali é 4x4. Embora que agora o CC tá pronto pra... Ó, que bacana, mano. O negócio aqui é de primeira. Manutenção feita, galera, que não é só modificar, né? Voltando aqui ao assunto, galera. Não basta só modificar o carro, caralho. Meteram fogo no carro ali. Basta só modificar o carro, né? Você tem que fazer manutenção dele também, né, cara? Porque vejo o nego aí, pá, o carro tá todo fodido, cheio de... As buchas todas estouradas. E o cara tá com o carro subindo e descendo, metendo roda, metendo suspensão no carro, mano. Não adianta. É, gastei um dinheirinho agora. Mão de obra ali no Pedrão. Uma mão de obra até que barata, pelo serviço que ele fez. Aqui no Pedro foi feito o quê? Só troquei em casa só as velas, que nem vocês viram no vídeo aí. O que foi feito? Troca da junta da tampa de válvula. Foi feito a troca do óleo Haldex. Coloca aí, Lucas. O pessoal filmou aí fazendo a troca. A troca do filtro do Haldex lá atrás também. Foi feito a troca da correia dos periféricos. Que eu falo periférico, ar-condicionado. Tudo que usa a correia aqui. Esse carro aqui não tem correia dentada, né? Esse carro aqui é corrente. Então, de vez em quando tem que... Eu não sei com quantos quilômetros. Depois eu tenho que até olhar. Mas de vez em quando tem que lubrificar essa corrente aí. Depois eu vou olhar direitinho no manual. Aí eu falo pra vocês. Foi trocada a correia dos periféricos. O esticador de correia. Peguei as peças velhas ali pra mostrar pra vocês como que tava. Que nem eu mostrei as velas. E agora tá pronto, mano. O carro tá pronto pra viajar. Vou levar pra vocês aí em São Paulo. Adesivos. Vou mostrar um pouquinho aqui de Vitória aqui pra vocês. Vou levar adesivos, tá? Adesivo branco, preto. E um chaveirinho. Meu, o chaveirinho vai ser top. Chaveiro tipo fita, tá ligado? Aquele que fica pendurado aqui e tal. O precinho vai ser acessível pra todo mundo. Ninguém quer ficar milionário, não. Querer que é, mas... Quero ficar milionário na custa de todo mundo aí, né? É só pra pagar mesmo o custo aí. Vocês lembraram o canal sempre. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente. Eu vou no BGT desde o 3, cara. O primeiro BGT que eu fui só tinha Golf. Só era Golf Club. Não tinha ninguém, mano. Só, tipo assim, tinha 16 carros, 15 carros. No máximo aí. É isso aí, velho. E essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Hoje ele é meu Rolex, me ilumina. Te afundar no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o...